Ai, que lembrança boa. Vocês querem uma mãozinha? Estão precisando de ajuda com isso? Estão parecendo bem pesado. Se precisarem de ajuda, é só falar. Bom, então, essa foi a última. O quê? Eu ia ajudar, poxa, mas ano que vem eu ajudo, eu prometo. Rapidinho aqui, meu chapa. Tem certeza que essas são todas as árvores? É, vamos precisar de todas. É, as mariposas acabaram com as árvores de Swell, viu? Acredita nisso. É, eu ouvi falar dessa história. É, eu estou tendo uma pena das suas árvores. Eu só não estou entendendo qual é a graça. Devido à morte completamente acidental das árvores, os preços acabaram subindo. Subindo. É, esperto. Faz sentido. Faz dinheiro e sentido. Além da oferta e da procura. Concordo. Então, como os senhores irão pagar pelas árvores?